Realmente boa tarde. Está imensamente gratificante poder ser convidado pelo professor Diá para que eu possa ajudar o clube do Campinense. Então, para mim, a satisfação está aqui mais uma vez. Agora a favor, né? Então espero que eu possa dar muitas alegrias agora ao Campinense. Apareceu várias propostas para mim, para poder defender o estudo, mas optei para defender o Campinense. Então espero que aqui seja a minha nova casa e seja a minha nova alegria. E a expectativa agora está estreia na Copa do Nordeste. Você não jogou pela OBC na Copa do Nordeste, né? Com certeza. Minha expectativa é das menores. Então, eu sei como meus colegas estão tudo aí focados para que esse objetivo possa ser alcançado na quinta-feira. Então eu também vim focado, bastante focado para que nesse jogo a gente possa conseguir a vitória, mas só não nesse, mas também nos próximos que vão vir. E creio eu que eu vou poder ajudar meus companheiros, se Deus quiser, dentro de campo, para que a gente possa concluir essa vitória todos juntos. O que a torcida do Campinense pode esperar de você, Alvinho? A torcida do Campinense é uma vez em a favor, né? Eu pude dar um trabalho. Então agora estou jogando com a camisa do Campinense, então espero apurar essa camisa bastante nos jogos. espero que eu possa dar bastante alegria aos torcedores e que a gente possa nos comemorar vitórias e títulos juntos. Está pronto para a quinta-feira? Com certeza. já vim preparado para enfrentar esse grande jogo já vim bastante bem fisicamente, então eu creio eu que não vai ser tanta como se diz, prendera para a gente, não é? Creio eu que quinta-feira se o professor que está para a gente começar jogando eu vou lutar bem fisicamente e se Deus quiser eu possa comemorar o gol. De carrasca herói do Campinense? Se Deus quiser de carrasca herói do Campinense, é isso que eu vim buscar aqui. Alvinho, para que o torcedor possa lhe conhecer um pouco melhor, conta um pouquinho da tua carreira e do teu estilo de jogo. Minha carreira ainda não é tão grandiosa assim, mas onde passei graças a Deus fui feliz e tenho certeza que aqui vai ser um dos temas que eu vou ser feliz também. Comecei no Potiguar de Corrado e lá fui para o Vasco e o Vasco foi imediato para o ABC e lá me entortei profissional. Aí fui emprestado para o Potiguar do Ossoró o Santa Cruz e o Paraúna em 2012 e o Confiança que a gente foi campeão do Segipano em 2014. Então, minhas características é pelas beiradas do campo, um jogador rápido e também às vezes venho por dentro, mas sempre indo pelas beiradas e entrando para poder concorrer para o nosso.